Olá, seja bem-vindo a Center Garbim. Apresentamos o refrigerador de embutir, duas portas Inverse, modelo NRKI 5181LW, da Gorengi. Tradição e tecnologia podem andar lado a lado? O refrigerador Gorengi de embutir prova que sim. Cheio de funções inovadoras e apelo estético que revive o clássico. Esse refrigerador agrada em cheio aqueles que procuram um equipamento completo para a cozinha. Além disso, conta com refrigeração e congelamento rápido e a tecnologia NoFrost Dual Advanced, que controla o grau de umidade no interior do congelador, prevenindo a formação de gelo. Com capacidade para até 278 litros, seu espaço interno também merece destaque. Com quatro prateleiras de vidro, sendo duas extraíveis e uma divisível. Duas gavetas para legumes e frutas, prateleiras para laticínios e prateleiras na porta, com fixador de garrafas. O modelo duas portas Inverse, da qual o congelador fica na parte inferior do equipamento, traz facilidade na hora de manusear os alimentos de maior consumo no dia a dia. E para quem não abre mão de produtos econômicos e inteligentes, o refrigerador de embutir da Gorengi conta com sinal sonoro e luminoso, que indica a temperatura elevada do freezer e alarme sonoro que avisa que a porta está aberta. Você ainda pode instalar dois refrigeradores lado a lado, invertendo uma das portas, formando um espaçoso e prático side by side. A Gorengi é uma marca eslovena, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos da Europa. Conhecida por seus produtos de alto padrão, sempre englobando tecnologia e funcionalidade em seus eletrodomésticos. A Gorengi se destaca pelo seu design irreverente, indo do nostálgico ao inovador. Moderno, funcional e inteligente. O refrigerador de embutir duas portas, inverse da Gorengi, é tudo que um refrigerador precisa ser para uma cozinha contemporânea. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outros produtos, fale com um dos nossos consultores. Eles estão sempre prontos para te atender.